Tcharam! E aí, pessoal que assiste o nosso canal? Tudo bom com você? Eu sou a Zé Cardoso, eu, Juliane Barbosa, eu e a Asuka também, e esse é o canal Não Existente! Roda a vinheta! Galera, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal! Muito bem-vindo! É isso aí, galera! E hoje nós vamos começar um vídeo diferente, vai ser aqui um papo reto! Vai ser um vídeo completamente diferente de todos aqueles que a gente já fez, hoje nós falaremos sério com vocês! Pessoal, então vamos lá! Hoje o vídeo, ele é um pouco mais sério, hoje o vídeo a gente vai estar falando diretamente com você aí de casa, que já sofreu algum tipo de bullying, algum tipo de discriminação na sua vida que, com certeza, todo mundo um dia já passou! E que se sente muito sozinha! É isso! Então, gente, eu já tive a experiência, quem assiste nossos vídeos e me conhece há um tempo atrás, há algum tempo eu sofri alguns tipos de bullying dentro da escola, Alguns tipos de apelidos que eu achava ruim, que eu achava chato, e eu não tinha com quem desabafar naquela época, mas graças a Deus eu tive uma base, que foi a minha mãe, que sempre esteve do meu lado, e me explicou tudo que, tipo, que podia acontecer, que eu não era aquilo que as pessoas falavam, e eu já vi muitas coisas acontecerem de pessoas que sofreram bullying até mesmo dentro das igrejas. E outras! E o que você estava fazendo ofensos lá atrás? É, galera, esse negócio de ser passado por ser julgado, né? Você sofrer bullying é uma coisa realmente séria, né? Também quero deixar claro que depressão não é frescura, depressão não é, tipo, gente fresca! É uma coisa séria que precisa ter ajuda, entendeu? Precisa ser, a pessoa precisa ser ajudada, porque não é uma brincadeira, não é uma coisa que a pessoa talvez queira fazer para se aparecer, eu, algum tipo, não, isso é uma coisa muito séria, porque, é... Eu acho que todo mundo, assim, já passou por uma fase de bullying, principalmente na escola, né? Eu, eu também passei, por muito bullying, pelo fato, pelo meu nome mesmo, só pelo meu nome eu tive bastante preconceito, né? Hoje, eu, assim, hoje eu adoro o meu nome, eu amo o meu nome, meu nome é o mais lindo do mundo, mas, assim, antes eu odiava só pelo fato de eu sofrer bullying na escola, né? Mas isso é uma fase que todo mundo passa onde eu vou passar. É isso mesmo, pessoal, nós queremos ajudar o nosso canal, nós criamos com o intuito de fazerem vocês rirem e também nós criamos com o intuito de ajudar as pessoas. Eu posso dizer que eu passei por muito bullying, um deles foi por causa do meu cabelo, eles não aceitavam o meu cabelo cacheado do jeito que é e eu acabei não gostando do meu cabelo pelo fato das pessoas falarem que ele era feio. Eu não gostava do meu corpo, porque as pessoas falavam que ele era feio e eu acabei me rotulando por causa das pessoas e isso muitas vezes acontece, as pessoas acabam não sendo felizes com elas mesmas por causa das outras pessoas, por causa das críticas, isso é por causa dos rótulos. Pessoal, não põe rótulos em vocês, não coloquem pesos a mais do que vocês têm, vocês são lindos de qualquer jeito, se o seu cabelo é crespo, se o seu cabelo é cacheado, se o seu cabelo é liso, se o seu cabelo é curto, comprido, você é linda, se você é gorda, magra, alta, baixa, você é linda de qualquer jeito. De todas as formas a gente tem que entender que aos olhos de Deus nós somos todos iguais, por mais que assim, talvez você já sofreu gulho ou você já causou, por exemplo, você já por alguma brincadeira você ofendeu alguém, entendeu? Achando que você estava brincando. Eu soubida muito isso, porque por mais que a pessoa deu risada, não sei o que, não sei o que. Mas aquilo machuca. É, realmente isso machuca, porque quem já passou sabe, quem já passou entende bem que por mais que ela dá risada ali na sua frente, ela vai guardar por aquilo, vai guardar aquilo dentro dela e depois vai ser pior, né? Porque é uma coisa que a gente não tem que levar dentro da gente, especialmente tipo, ah, a pessoa foi com a mesma roupa, não sei o que. Pobre, que, não, enfim. Aí a gente fala, tem sabão em casa, sabia? A gente lava a roupa. É, claro, né? Não existe isso da pessoa só porque ela usou a mesma roupa duas vezes, que ela é... Pobre, enfim, enfim, alguma coisa assim. É o seguinte, pessoal, a sociedade, eles não têm que te aceitar. A sociedade, ela não precisa te aceitar. Porque nunca vai aceitar, nunca vai aceitar. A gente nunca vai estar no padrão, no perfeito da sociedade. Sendo negra, sendo branca, sendo morena, sendo de qualquer jeito, nós nunca vamos estar no padrão da sociedade. Você tem que estar se aceitando pelo que você é, pelo seu tom de pele, pelo seu cabelo, pelo seu estilo. Você tem que se aceitar e as pessoas têm que aprender a te respeitar por isso. Homens respeitem mulheres nas ruas. Mulheres se respeitem também. E uma coisa, pessoal, muito importante, que nos leva a todo esse papo é Jesus. Eu quero te dizer que antes de você nascer, a Bíblia fala que você foi planejado. Você estava no sonho de Deus. E Deus, Ele tem sonhos pra sua vida. Deus, Ele tem projetos pra você. A sua vida não acabou. Você é escolhido por Deus. Então, antes de você tiver qualquer... Antes que você tenha qualquer plano, Deus, Ele já planejou por você. Então, entenda hoje que Jesus... Às vezes a gente pensa que é uma frase tão assim, tão... Nossa, meu, eu ouço isso sempre. Que Jesus te ama. Mas é uma frase que até hoje me toca. Jesus, Ele te ama. E se você está aqui hoje, foi porque Ele permitiu. Entenda que Jesus... Ele tem uma história de vida pra você. Melhor do que você tá vivendo. Então, ergue a sua cabeça. Para de pensar que você não é ninguém. Porque você é a menina dos olhos do Senhor. O Senhor morreu por você naquela cruz. Não importa o que você faz ou deixa de fazer. Ele morreu por você. Ele morreu por todos nós. Não foi só por quem tá dentro da igreja. Não. Ele morreu por todos. Por quem tá fora. Por quem tá dentro. Ele morreu por todo mundo. Ele não morreu simplesmente por mim. Ou pelas meninas. Não. Por um pastor. Não. Ele morreu por todo mundo. O amor dEle é igual pra todo mundo. Não tem diferença. Não tem discriminação. Às vezes a gente fala assim... Ah, mas... E ah, eu pequei. E enfim... Gente, o apóstolo Paulo fala que ele é o principal pecador que Cristo quis salvar. Essa frase, ela é muito profunda. Nós somos os pecadores. Os principais que Jesus, Ele quis salvar. Então, por mais que você tenha pecado, não importa. O amor que fala, não importa quem você é. Não importa o que você fez. Jesus, Ele te conhece. Ele te ama. E Ele tá nem aí pro seu pecado. Ele tá aí pra sua vida. Ele só quer somente o seu coração. Porque Jesus, Ele veio pra salvar os pecadores mesmo. Porque se Jesus fosse salvar os santos, né? Ele nem viria. Mas Ele veio pra salvar os pecadores. Porque foi justamente por isso que Ele morreu por nós. Pra salvar aqueles que são nós. Somos pequenos, falhos pecadores. E todos nós, diante de Deus, somos iguais. E não importa exatamente o que você fez, o que você é. Ele vai te amar da maneira que você está. Ele só quer mesmo com o seu coração. Você é a pessoa que Deus escolheu pra brilhar nessa terra. Não importa quem você é. Jesus, Ele te conhece. Ele te ama. E Ele te chama como filho. Não como um qualquer. Você é filho. Amado. Reino. É isso, pessoal. Então, se vocês gostaram aí do nosso vídeo. Se você tem uma história, talvez, de superação pra contar aí. Você vai lá no nosso Facebook. Você manda pra gente. Que a gente vai falar aqui no canal. Você não precisa... Se você quiser, a gente não vai te identificar. Ou se você quiser, enfim. Ou até mesmo se você quiser desabafar com a gente. Nós vamos falar o que está acontecendo na sua vida. Falar, eu não estou mais aguentando. Está acontecendo isso e aquilo. Nós estamos realmente disponíveis pra te ouvir. Porque a gente sabe que não é fácil. Mas quando a gente tem um amigo pra dividir a nossa tristeza. A gente acaba até mesmo se alegrando, né? Sim. Então é isso, galera. Então, vamos finalizando mais um vídeo aqui por hoje. Se você gostou do nosso vídeo, você deixa o like aí. Você se inscreve no nosso canal. Você vai lá no nosso canal. Facebook.com.br Você passa, você curte a nossa página. Você manda e volta-se pra gente. A gente vai estar respondendo com vocês. Se você quiser contar uma história de superação, você também manda pra gente. E assim, eu quero... A gente quer dizer, na realidade, a gente também quer deixar um beijão. Pra todas as pessoas que têm nos assistido. Pra todos os comentários. Tem bastante galera pra gente mandar um beijo. A gente acaba, né? A gente não separou os nomes. Mas assim, no próximo vídeo a gente vai separar os nomes. A gente vai mandar beijo pra galera inteira que tá pedindo. Mas a gente quer deixar aqui um carinho especial pra galera lá da Selma, né? Isso, da Selma dos Repédios. Um beijão pessoal. A gente quer deixar um forte abraço aí pra eles. Dizer que Jesus ama todos vocês. E nós também. E nós também amamos muito vocês. A gente quer agradecer pelo carinho enorme que nós estamos tendo pelo nosso canal. Nós estamos muito felizes. Sim, carinho. As palavras de carinho que a gente tem recebido de vocês é muito gratificante. Obrigada. Então, mensagem. É isso aí. Um beijão pessoal. Então, até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo. Com todos em breve. Comenta se você gostou desse novo quadro. Desse nosso papo sério. Nosso papo sério. E temas também. Se você quer que a gente aborde qual tipo de tema aí. Você deixa aí embaixo. Se você quer que a gente aborde isso. A gente vai estar estudando sobre isso. Pra gente estar trazendo o melhor pra vocês. Se vocês tem algo que vocês gostem. É isso aí pessoal. Muito obrigada. E é Deus abençoe em todos. E até o próximo vídeo.